A gente se acha muitas vezes incapaz de dançar e a gente vê que possibilidades de dança é para todos. O trabalho apresentado aqui tem o objetivo de lançar um olhar sobre as desigualdades, a exploração e as injustiças contra os excluídos da sociedade, mostrando que apesar das diferenças entre seus corpos, os dois bailarinos não encontram dificuldades em se relacionar. Com isso, Ivan e Hélio mostram para o público que a dança e o teatro são possíveis para todos. A gente tem uma perspectiva na companhia do Alcena Contemporânea de experimentar todas as possibilidades, o que pode um corpo em suas minúsculas particularidades. Quais limites a gente pode testar, quais dinâmicas a gente pode encontrar no movimento. E aí nesse sentido, todo corpo, na medida em que conhece a sua potência, o seu ferramental e os seus detalhes, que conhece a si mesmo, pode tudo. Experimenta diversas possibilidades, experimenta diversos lugares que a gente visita. A dança como arte é o lugar de todas as possibilidades. Não é que eu fascino as pessoas, é que eu tento mostrar que a possibilidade para uma pessoa que ela já nasce com problema, com a sua patologia, com a sua deficiência, que é normal. Qualquer pessoa pode se movimentar dentro das suas possibilidades, é claro. É isso, eu curto a dança. Eu danço para mim, é claro, e danço para os outros, mas dentro de querer passar para as pessoas que esse corpo aqui é como qualquer outro corpo que dança aí por aí afora. A peça busca revelar o brilho do ser humano com suas singelezas e singularidades. E como a Companhia Dual Sena, engloba integrantes de diversas áreas, propondo uma interface entre dança, teatro e arquitetura. As apresentações da Companhia, assim como esta, são pensadas para espaços não convencionais, atraindo ainda mais quem não costuma se deparar com arte. Aplausos Aplausos Aplausos